Caminhar pelas ruas escuras Em chacadas, um velho arrepio Meus de um gostoso, lâmpida de folha molhada Lembrando língua de namorada Passos de sapatos, cantando como um sapo Vai pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Passos de sapatos, cantando como um sapo Vai pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Caminhar pelas ruas escuras Com chuva, relâmpagos e trolões Barulho de correntes Em meio fio Roupas encharcadas, um velho arrepio Fruzinho gostoso, lâmpida de folha molhada Lembrando língua de namorada Passos de sapatos, cantando como um sapo Vai pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Passos de sapatos, cantando como um sapo Vai pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Segura a flor da Segura a flor da Vemaa 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 Obrigado.